Te ouvir o Rizinho Ué, regravações! Bora, papai! Cuidado, mulher! Cuidado que fica! Essa cobra é venenosa, ela modifica! Cuidado, mulher! Cuidado que fica! Essa cobra é venenosa, ela modifica! Ela modifica! Essa cobra é venenosa, ela modifica! Ela modifica! Essa cobra é venenosa, ela modifica! Cuidado, mulher! Cuidado que fica! Essa cobra é venenosa, ela modifica! Cuidado, mulher! Cuidado que fica! Essa cobra é venenosa, ela modifica! Ela modifica! Ela modifica! Ela modifica! Essa cobra é venenosa, ela modifica! Vai, vai! Ela modifica! Ela modifica! Essa cobra é venenosa, ela modifica! Essa cobra é venenosa, ela modifica! 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 quanto a noite vai caindo... Eu me lembro de você As estrelas vão surgindo Dá vontade de te ver E falar tantas coisas E eu sofro sem você E eu choro dia e noite Tá difícil sem você Quando é noite eu me desespero A te procurar Amanhã se eu de novo espero Sem te encontrar Me desculpe se feri você Se feri juro foi sem querer Minha vida é triste Eu peço lá Pra voltar Coração não quer ninguém O seu lugar O seu lugar Me desculpe se feri você Se feri juro foi sem querer Minha vida é triste Eu peço pra voltar Eu peço pra voltar Coração não quer ninguém E no seu lugar Alô, minha produções Essa é pra você Essa é pra você Tchau